Aumenta o volume, mantenha a sintonia Hip hop na frequência, stream, rimografia Aumenta o volume, mantenha a sintonia Hip hop na frequência, stream, rimografia A, 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 aumenta o volume A, 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 aumenta o volume Conduta de risco, tipo George Clooney Bom som, como de costume Aumenta o volume Nós é Zico e os moleque se identifica com o som S, L, I, M Capuloso, tipo Lebron James Ela usa vestido e tênis Te mandam mais atenção do que o som de sirene Eu tenho a base, me joga estilo Tom P Ela defida e se defende mais que Rogério C Tô na batida, no compasso, sem perder o BPM Longe das FM, mas na frequência do rádio dos PM Fazendo tag, pra deixar meu rap na memória Urbano bom, deixando meu tag na história Cada dia uma vitória, troféu Malandragem pra quem não tem sobrenome, Abravanel Malemalente, Spiracel Inspiração, munição, caneta e papel Sem Nobel Revolucionário, tipo Fidel Castro Mocado chega no arrasto Aumenta o volume Aumenta o volume Mantenha a sintonia Hip hop na frequência Slim rimografia Aumenta o volume Mantenha a sintonia Hip hop na frequência Slim rimografia A, 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 a Aumenta o volume A, 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 a Aumenta o volume Conduta de risco, tipo George Clooney Bom som, como de costume Aumenta o volume Sou rua que nem showroom Nem preciso de zoom Pra ver Que a vida é octógono Vencer não é pra qualquer um Meu rap te deixa de queixo cair Rápido que nem Anderson Silva Contra Vitopeu Sem manual, já sei de cor Latino-americano Igual Belky Só que nem Kamal Cada treca um ritual Inspiração, busco a fundo Coração, meu pressão Tanto são ruins Eles juram feitos por amor Letras com menos conteúdo Que roteiros de filme pornô Meu rap é o terror Que o GOG se inspirou Ou melhor Meu rap se inspirou Não é o terror do GOG Não faço isso por hop Nem tenho hit-pop Isso é hip-hop sinistro Tipo o Alfred Hitchcock Pela paz Meu rap é o destoque Sigo na disciplina Então o resto que se foque Aumenta o volume Mantém a sintonia Hip-hop na frequência Slim rimografia Aumenta o volume Mantém a sintonia Hip-hop na frequência Slim rimografia A, 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 a Aumenta o volume A, 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 a Aumenta o volume Quando tá de risco Tipo o George Clooney Bom som como de costume Aumenta o volume Aumento o volume Quando tá de risco Tipo o George Clooney Bom som como de costume Aumento o volume Música